Eu transformo as coisas, mancha de naquim em uma velha de lambreta, a dor mais doída em canto de sereias, a caiovar em passarela, o choro de Penélope nas palavras mais lindas, o sonhar de beijos no fazer de Capricórnio, nossos corpos e o que a gente quiser. Bebemos vinho rosé de seis reais e o duro e o tarô de todo mundo. Penélope dançava e despia-se, nos mostrando, sem saber e sem que soubesse, que ela ia pra além de uma peruca chanel e meias arrastão furadas. Mostrava que, mesmo na nudez, havia naquele corpo algo de Penélope, semente de alice. Nascimento é o tema e efeito do texto. Cozinhar é um jeito de amar os outros. A camada de seu dia. Gabi no chão, chacoalhando de uma ansiedade que é tão grande e iluminada, que vira risada. Mô grita no banheiro numa oitava que parece danificar ouvintes humanos. Do acordo cedo pra ir pra USP e come de café da manhã um serial de decepção de quem acaba de descobrir que na noite anterior rolou um bom dia sem a sua participação. Cada um inventa uma história a partir de uma música de um mundo como você. E vão se desenhando narrativas mágicas, um dinossaurinho tentando sair de seu ovo, uma criança que pula de árvore em árvore em ritmo de anilho, amigas que trabalham no tributismo nas idades dos sonhos, lavas geladas correndo no fim do mundo, morte do caçula que passa a morar com peixes, as histórias próprias e parecem ser de autoria não das pessoas, mas do lugar. Bom, não somos um, somos várias. E o mundo querida em sala de estados. E o mundo querida em sala de estados. E o mundo querida A CIDADE NO BRASIL